E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. E aí, nós vamos falar hoje sobre a Ásia, os seus aspectos naturais e a sua regionalização. Ok? Vamos lá. Nós estamos vendo aqui no nosso globo, essa parte pintada de verde, é todo o continente asiático. Se a gente levar em consideração o termo continente, a gente vai perceber que o continente asiático, ele está bem coladinho com o continente europeu. Vamos dizer aí que seja um supercontinente chamado de Eurásia, que é dividido por uma cordilheira de montanhas, onde a gente divide a Europa e o continente asiático. Ok? Vamos falar agora sobre o continente que é o maior continente do planeta. A gente tem aí dois dos maiores países do mundo, que é a Rússia e a China. Nesse continente, a gente encontra também a maior população mundial. Certo? A maior parte da população mundial. Se a gente fizesse um círculo aqui na China, Índia, Indonésia, certo? A gente ia ter aí mais de um terço ou quase a metade da população mundial. Então, a Ásia é considerada o maior continente do planeta na questão territorial e também na questão populacional. Vamos falar agora do relevo asiático. A gente está vendo aqui que o relevo asiático, ele é composto por planaltos e planícies, assim como todas as regiões. Mas a gente vê aqui um destaque muito grande para a cordilheira do Himalaia, certo? Aqui na divisa da China, Nepal, Índia, certo? Nessa região. Aí a gente tem, nessa área, um predomínio de planaltos no continente asiático. A gente tem no relevo asiático o ponto mais alto do planeta, que é o Monte Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. E a gente também tem planícies. Só que essas planícies, elas estão situadas nas áreas dos grandes rios que compõem a hidrografia do continente asiático. E também na região da Sibéria, que é considerado também um vazio populacional por conta do clima. Ok? Quando a gente fala em hidrografia do continente asiático, eu trouxe para vocês aqui a imagem de dois rios que são considerados muito importantes para o surgimento das grandes civilizações. Aí a gente tem o rio Tigre, aqui do meu lado, e mais aqui embaixo a gente tem o rio Eufrates. Esses dois rios, a bifurcação desses dois rios, deu origem às grandes civilizações que a gente tem hoje. As primeiras civilizações surgiram às margens desse rio, para você ver como é importante a hidrografia do continente asiático. Outra questão relacionada à hidrografia é que lá no continente a gente tem a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia. Que é a hidrelétrica das três gargantas, que está situada no Rio Azul, na China. Certo? Então a gente tem aí essa hidrelétrica. Antes da construção dessa hidrelétrica, a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia era a nossa, Itaipu. Certo? Mas aí a gente tem hoje a maior hidrelétrica das três gargantas. Ok? Com relação ao clima, a gente pode perceber que o clima do continente asiático é muito variado, porque ele recebe a influência das áreas temperadas, das áreas polares, recebe influência do mar Mediterrâneo e dos oceanos Pacífico e Índico. Então a gente tem aí uma variação muito grande de climas nessa região. Por exemplo, na parte lá de cima, a gente tem aqui na parte de cima, a gente tem clima polar, clima temperado, nessa parte roxinha aqui em cima. E a parte verdezinha é um clima temperado. Naquela parte azulzinha aqui perto da Europa, a gente tem a influência do mar Mediterrâneo, então a gente tem o clima Mediterrâneo. Então a gente vê uma variação muito grande nessa questão climática. E a gente não percebe um predomínio, num clima predominante. A gente tem uma coisa muito misturada. Já na vegetação, que também está relacionada com o clima, a gente tem vegetações como a tundra, lá na região polar. A gente tem a vegetação, que também sofre influência do mar Mediterrâneo, assim como o clima. E a gente tem uma vegetação mais densa nas regiões aqui mais ao sul do continente, Indonésia, Índia. Então a gente tem aí uma vegetação mais densa. A gente tem áreas de deserto, no centro do continente asiático. Então a gente tem essa variação também na vegetação e a gente tem essa variação baseada também na questão climática. Ok, pessoal? Aqui, nesse próximo mapa que a gente está vendo, a gente fala agora sobre a questão da regionalização. A gente tem aqui as regiões que o continente asiático é dividido. A gente tem a Ásia Setentrional, a gente tem o Extremo Oriente, o Oriente Médio aqui, nessa parte mais marronzinha, que é a parte onde a gente tem a questão do petróleo, a questão dos conflitos por conta do petróleo. O Extremo Oriente, a gente tem a China, que é a parte também onde a gente encontra um investimento maior em tecnologia. A gente tem a parte da Índia aqui, onde a gente tem a questão da população, a gente tem a questão dos planaltos. Ok? Então aí a gente está mostrando mais ou menos como é a regionalização do continente asiático. Ok? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido tudo que a gente conversou. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Tchau!